O que no começo era apenas uma brincadeira, hoje se tornou um assunto sério para a Mariana, que com apenas 11 anos de idade se tornou profissional e é um talento em cima dos patins. Ela já foi campeã dos principais torneios de slalom do Brasil e hoje lidera o ranking feminino. O esporte entrou por acaso em sua vida, mas hoje faz parte da sua rotina. A gente estava passeando no shopping, tinha uma loja que tinha vários patins ali na frente. O meu pai quis comprar, a minha mãe não quis, ela que era muito pequena, eu ia me machucar. Eu também não quis, fiquei com medo, mas ele comprou do mesmo jeito. A gente descobriu aqui o pavilhão para a gente andar. Como a gente vinha à noite, tinha vários adultos fazendo manobras, essas coisas. E aí eu achei legal que eu queria também fazer manobra. Além de treinador, Adriano é o pai, o maior incentivador da Mariana. É ele que acompanha a pequena nas competições, sempre com um brilho nos olhos e muito orgulho da sua filha. É tudo muito novo para a gente, eu estou assimilando tudo isso ainda. Nos treinos eu percebi que eu tenho que ser mais treinador do que pai, eu tinha que separar o pai do treinador. Foi uma dificuldade que eu tive no começo, até para ela também, que a gente é treinador e atleta. A gente tem que separar o pai e filha, porque senão a gente não conseguia treinar. Eu preciso corrigir ela, eu preciso apontar os erros, apontar os defeitos, para que a coisa ande. Então hoje é muito novo, no dia do campeonato, a gente fica muito nervoso. Eu fico nervoso para caralho, nossa. E aí é tudo muita novidade, mas eu estou muito feliz, porque eu vejo que ela é feliz fazendo isso. E já estou novinha, conquistando o que ela está conquistando. Então assim, esse campeonato da França é a primeira vez que uma mulher é convocada pelo Brasil. Então assim, já há mais de 15 anos só vai os homens. Então é a primeira vez que vai uma mulher. Então se apesar de ela ser uma criança de 11 anos só, é a primeira vez que uma mulher é convocada pelo Brasil. Então assim, eu fico muito feliz por ela, porque ela já está conquistando tudo isso, estou novinha assim. A rotina de treino é de atleta de alto rendimento. E Mariana mostra dedicação e esforço para manter o alto nível nas competições. Até essa pergunta anterior, a Mariana, apesar de ser criança, hoje ela é atleta profissional. Ela está na seleção brasileira. Ela é campeã brasileira 2021 até 18 anos. E em 2022 ela é campeã brasileira Open. Eles unificaram os uniores com os adultos. Então hoje ela é campeã brasileira unificada, de todas as idades. E a rotina de treino nossa, quando a gente está em época de competição, a gente tenta treinar todo dia. Aí tem dia que ela está bem cansada, as pernas estão fadigadas, a gente cancela o treino. Mas é época de campeonato, a gente treina quase todos os dias, no mínimo duas horas por dia. Com a ternura de uma criança e talento de gente grande, Mariana faz com que suas manobras pareçam apenas uma grande brincadeira. Sempre com um sorriso e sua marca registrada, ela encanta por onde passa. E após uma série de vitórias nos campeonatos, a Mariana agora faz parte da seleção brasileira de slalom. Irá representar o nosso país na próxima Copa do Mundo de Slalom Paris 2022, que acontece agora, no mês de julho. O link da vaquinha está no meu Instagram, que é marianacondezenes.ilene Aí você entra lá, já vai estar um link ali da vaquinha, é só clicar. Aí você vai descendo, já vai entrando para a página, você vai descendo, vai estar para como querer ajudar. Aí tem várias formas de ir para ajudar. Na verdade é para tudo, né? Tipo assim, julho é alta temporada na França, porque é verão e férias, então é alta temporada. A passagem está muito cara, né? Então assim, tudo lá é mais caro nessa época. Então é hotel, alimentação, então esse dinheiro é para tudo. Para a passagem, para a gente ficar lá na hospedagem e comer, né? Alimentação também, é para tudo. Estou muito animada, até um pouco ansiosa para chegar em julho, para poder ir para a França, né? E eu também estou muito animada porque vai ser Paris, né? A cidade do Patins. Então estou muito animada que eu vou numa cidade que é do Patins, o esporte que eu vou praticar, que eu pratico, né? E estou muito feliz que eu vou representar o Brasil lá na França. Para participar da arrecadação e ajudar a Mariana a ir à Copa do Mundo em Paris, você pode contribuir com qualquer valor através do link disponível na sua tela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL